Estoura a denúncia do senhor Marcelo Tenera. Numa rádio da cidade, está em todas as mídias da cidade. O Marcelo Tenera diz que existe um esquema montado de corrupção pelo senhor Cate, que foi secretário de Fazenda e hoje é secretário especial. Ele diz que tem parente do senhor Cate contratado na prefeitura com cargo incompatível, inclusive essa pessoa tendo já sido responsabilizada pelo Tribunal de Contas por exercer essa mesma função e vem parar em Cabo Frio através do senhor Cate. Ele diz que tem empresas que não recebem falta de pagamento para empresas e que essa falta de pagamento é proposital para afastar as empresas indesejadas por eles nos processos de licitações. Ele diz, na denúncia dele, que tem subpreço no edital para que dê deserta a licitação e assim ele possa aderir atas de empresas específicas desejadas por ele. E pior, ele ainda diz que as atas não são publicadas. Mais além, ele diz que ainda existem áudios, e eu acho que aí esse ponto para mim é complicado, do senhor Cate pedindo porcentagem para liberar pagamentos. Eu vi numa postagem de um ex-secretário reverendando todas essas denúncias, o Duca Monteiro, dizendo que ele saiu do governo por conta dessas denúncias. Não tenho outra alternativa, se não fazer um requerimento que está tramitando na casa, no prazo regimental, para convidar o senhor Cate, e peço aos senhores que votem comigo, eu não vou julgar ele, tanto que estou tentando manter uma, não ser tão efusivo como eu sou diariamente. Mas eu acho que ele precisa vir aqui e explicar para essa casa e para a população que fundamentos tem isso aqui. Eu tomei ciência que o vereador Rafael também coloca hoje um requerimento, e eu acho que essa casa não pode se furtar o direito de ouvir esse homem, o que ele tem a dizer, já que ele não falou nada ainda, nem o prefeito se pronunciou, e é importante que a gente ouça ele e peço aos nobres vereadores que nos ajudem. Você sabe por quê? Porque essa falta de medicamento, Rodolfo, eu tenho uma listagem lá embaixo, de falta de medicamento no hospital da mulher, que é mais, tem mais falta do que o que tem lá. Quando eu cheguei lá no depósito, a informação que eu tive, a licitação deu deserta. E agora vem uma denúncia dessa, dizendo que tem sacanagem na história, que foi proposital, que está faltando medicamento nas unidades, nas emergências, de propósito. A gente vem aqui, bate todo dia, e é de propósito que está se fazendo isso? Essa semana, Nenel, um amigo meu, Broinha, um policial antigo de Cabo Freire, ele tem 74 anos, ele foi para a UPA, chegou na UPA, engasgado com pedaço de carne na garganta, chegou lá, a gente não pode fazer nada pelo senhor, o cara sem respirar, está em Macaé internado. Chegou em Macaé, com 10 minutos, resolveram o problema dele. Só que por conta desse tempo, ele teve uma fissura no esôfago, está na UTI. Do lado dele tem uma menina, de 14 anos, que saiu daqui, foi na UPA várias vezes, e saiu daqui sem, não tinha, não descobriram o que a garota tinha. A garota está com uma infecção no fígado, quase que generalizou. Está lá internada na mesma UTI. A gente descobre, vai vendo essas coisas, e cada dia que passa, vai surgindo mais, e mais coisas desse governo. São problemas todos os dias explodindo em Cabo Frio, e problemas seríssimos. E não está sendo mais, igual a gente via antes, um problema ou outro isolado, não. Parece que todo mundo que vai lá, passa pela mesma coisa. O vereador Rafael Peçanha, ele teve um sonho, um pesadelo, sei lá, há um tempo atrás, falando de uma certa empresa, que ia fornecer os medicamentos de Cabo Frio, e parece que o sonho dele se realizou. Vereadores, a gente não pode esquecer que a população de Cabo Frio também sonha. A população de Cabo Frio sonha em ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, as ruas bem feitinhas, ainda que nós não tenhamos orçamento para fazer a melhor cidade do mundo. Mas a gente tem a responsabilidade de dar dignidade para esse povo. Obrigado, boa noite a todos.